Que venha a candidata número 5, Bruna Marquesa Martins. Candidata de número 6, Camila Sanguini Ragazzi. CIDADE NO BRASIL Candidata de número 7, vem aí a Danila Thaís Berfini. CIDADE NO BRASIL 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 e Criança, não sabemos se ele vai ser renovado ou não, mas eu acho que tudo é momentâneo, se veio o programa, se eu pude abraçar, pude mostrar o meu trabalho, eu acho que é o que vale, e se infelizmente, realmente, né, for cancelado o contrato, não ter mais Futebol e Criança, que outras portas se abram. Com certeza, com certeza abrirão, Calu, porque você, além de muito talentosa, é muito linda, muito simpática, gente, uma querida, e a gente vai ficar aqui torcendo muito para que você, que o seu programa continue, e que se não for esse, com certeza será o muito melhor. Com certeza. Muitas vezes, aliás, a gente chama o intervalo falando um slogan da BNTV, que é a BNTV é o melhor de ourinhos para você, tá bom? Vamos lá? Então vamos chamar o intervalo, Calu? A BNTV é o melhor de ourinhos para você. A BNTV é o melhor de ourinhos para você.